e fala galera seja muito bem-vindo no canal mais uma novidade para nós esse vídeo e focado no tron trx pessoal tem itn exchange trade notes nota um instrumento financeiro negociado nos exchange e derivado no trx e agora listado em um grande bolsa né no na europa ducha bors assiste até no no final ok capitalização do mercado 2 trilhões de dólares bitcoin 43.229 trx 9 centavos muito barato pessoal vamos olhar o movimento de de moeda no black chain de tron o cdt quase 3 milhões de valor de ocdt movimentado saindo de uma carteira desconhecido para carteira desconhecido o que mais aqui 5 milhões de ocdt praticamente 5 milhões de dólares saindo carteira desconhecido para carteira desconhecido usando black chain de tron que mais aqui 2,8 milhões de dólares no black chain do tron o cdt de novo que mais aqui 4 milhões no black chain do tron no bit phoenix para a carteira carteira desconhecido 5 milhões 5 milhões de dólares de ocdt usando black chain de tron no saindo carteira desconhecido para a exchange e fitx pessoal né lembrando que fitx e promovido pela tam brady e diesel bonken eles são acionista né esse publicado em junho final do junho o casal celebrado tam brady e diesel bonken adquirem uma participação acionária na firma de criptografia e fitx como parte de um parceria dos dois são protagonista dos dois são protagonistas do exchange e fitx e acionista e eles estão movimentando o cdt né no black chain do tron pessoal porque não é o cdt usa a black chain tron o cdt usa vários a uma plataforma né o cdt e um toque embaixado no ios ethereum omni tron binance coin binance coin blockchain ok então o cdt né quando você manda o cdt você tem que especificar que black chain que você quer que o seu carteira e não e criado ou não se você pretende receber o cdt né um pagamento de alguém por exemplo não se tem que falar esse o cdt e no black chain do ethereum esse o cdt e no black chain do tron e assim diante né para quem já ouçou vocês sabem que estou falando a continuando o x free colocou aqui ó aumento de quatro carteiras né por dia desde 15 de setembro até 19 de setembro 16 mil pessoas foi adicionado né abriram conta para ter o ativo digital trx por isso tô seguindo esse eu falo pouco ter isso mas tô né tô com posição nesse pessoal eu não vou falar quanto mas já faz tempo tô investido nesse tlx e os fãs trazem hoje tron né tron eps colocou aqui não fazemos isso para de radar dia e um posição número número 4 e ainda atualizado tron e apes está agora oitenta e um por cento esgotado com grande tendência e grande celebridade se juntando a nós enquanto promovem o superpoder tron né os diapos né o colecionáveis criado acima da do tron tem muitos empreende empreendimentos criado acima do black chain do tron né tudo aqui ó esse primeiro criado na baiana smart chain e os demais aqui criado no black chain do tron por isso tô muito otimista nesse ativo digital o trx o próprio cio né o fundador do tron ele ele é um chinês pessoal né ele graduado da geração y da universidade de roupa por patrocinado pela jacma né o que criador né o fundador do grupo alibaba aliexpress e e ele colocou aqui ó o negociação de etn do trx né exchange traded notes não tá negociado nos nos exchanges derivado no trx está agora disponível em dutch bors né a partir de agora as pessoas na europa poderão manter e negociar trx e tn legalmente né eles fazeram um grande avanço na europa pessoal né o a gente sabe que a alemanha e muito muito crítica né o padrão deles lá e muito alto se o tn de derivado no trx aprovado significa legal o trx na europa na alemanha especificamente né estreia de negociação às nove né do horário central eastern time né dia 21 hoje pessoal os usuários podem clicar aqui para negociar clicando nesse aqui leva nesse aqui ó né aqui é o vanek vectores tron e tn né exchange traded notes do tron e em parceria com vanek pessoal tá disponível no bors frankfurt vamos olhar mais aqui ó que mais aqui que ele colocou aprovação de listagem de v v v trx pelo regulador alemão e dutch bors e uma avanço para tron em termos de esforço para manter a conformidade regulatória v v v trx deve estar disponível em outros mercados do euro como londres amsterdam e paris e os demais né que mais aqui que ele colocou justin san de novo né foi listado na bolsa de valores global ou o que a marca de entrada de trx no mercado financeiro internacional convencional como uma das três principais redes públicas do mundo o tron está ganhando reconhecimento no mercado global pessoal um grande avanço né saiba mais em poucas palavras né aqui ó trx entry into mainstream financial markets ou entrada de trx no no mercado financeiro tradicional dutch bors pessoal listado o etn derivado no trx um grande grande avanço né grandes notícias que todos esperavam van e trx e tn está oficialmente listado na bolsa no maior bolsa de valores do mundo dos bors representando trx como a terceira criptomoeda principal e tn seguindo btc emitida por van e pessoal uma empresa de gestão de fundos de renome com nome mundial aqui ó né trx etn is officially listed on the largest european stock exchange dutch bors começando negociação hoje nove horas central eastern standard time né dia de hoje vinte e um de nove grande avanço do tron trx e tn a major milestone in its goal to become an all inclusive global settlement layer that powers the next generation of cross border payments né então o tron está se empreendendo no pagamento entre fronteiras né parece que é o mesmo mercado onde a hipo está se empreendendo não se preocupe né o concorrente ok eles podem concorrer né a concorrente é bom para o mercado né o traz um inovação e muito saudável para consumidor né evita monopolia né e o trx está aprovado pela não praticamente no regulador alemão listado no grande exchange europeu dutch bors né me anima nessa notícia pessoal em parceria com vanec quem esse vanec estados unidos fundada em época 55 eles oferecem indícios projetados de forma inteligente né mais estratégias de investimento ativo desculpa desculpa investimento ativo por meio de vanec fans e vanec etf muito bom um grande passo para justin sana para trabalho dele para projeto dele pessoal né para trx para tron incrível uma boa boa notícia né vamos olhar o que significa etn aqui ó exchange traded notes nota negociado notas negociado em bolsa né negociados negociada em exchange o que são notas negociadas em bolsas as notas negociadas em bolsas e tem são tipos de títulos títulos de dívida não garantidos que rastreiam um índice subjacente de títulos e são negociados em um grande bolsa como ação e os etn são semelhantes ao títulos mas não tem pagamento de juros em vez disso os preços de tn flutuam como ações muito bom né negociado no dutch bors pessoal me anima galera espero que vocês gostaram esse atualização do tron trx não esquece de se inscrever no canal tá criptônicos brasil liga esse ninho da like compartilhe muito obrigado até próximo vídeo galera